E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pintor Albert Dürer. Dürer nasceu em 21 de maio de 1471 na Norumberga. Se você pesquisar, você vai descobrir várias formas de falar o nome dele, desde Dürer até Dürer ou Dürer, dependendo, porque tem a pronúncia inglês, alemão e português, mas eu vou falar Dürer mesmo. O seu pai era Albert Dürer, o velho, ele era Urives de uma origem húngara. Ele era filho de Anton Dürer, que também era Urives e teve 18 filhos. O Dürer, né, o Dürer filho, era o terceiro filho dos 18. E a gente pode perceber que já era uma profissão, essa de Urives, que passava de geração por geração, né? Foi do seu avô pro seu pai e, consequentemente, o Dürer acabou também entrando aí para essa profissão de Urives. Então, primeiro, o Albert, ele começou a ter um ensino escolar, né? Os primeiros ensinos básicos. Depois, ele ingressou na oficina de Urivesaria de seu pai. E só depois disso que ele começou a ter acesso a novas técnicas, como, por exemplo, usar o cinzel aí na sua prática e também gravar adornos com a prata e o ouro. Apesar dele começar nessa formação de Urivesaria, a técnica da gravura, que era o que tornaria ele mais conhecido, não era muito diferente dessa prática, porque ele usa, então, no caso, a folha de cobre, que serviria para imprimir o papel usando uma prensa. Então, não tinha diferença, não tinha muita diferença nessas técnicas. Ele ingressa na oficina de Holgemuth para poder aprender aí as técnicas da pintura e também da estilogravura, que seria uma das coisas que deixaria ele mais conhecido. E ele começa a aprofundar seus conhecimentos na técnica de gravura em metal, ou a técnica ponta seca. E apesar de Dürer ser considerado o primeiro e mais importante artista alemão, ele teve outros artistas antes dele que o inspirou a produzir a sua obra e desenvolver um estilo próprio, como Schoegauer e Mestre Hosebuch. Em 1492, ou a partir disso, o desenho de Dürer, ele havia sido colocado a trabalho de uma estilogravura que representaria a história de São Jerônimo em seu estúdio. Isso é comprovado através de uma matriz de uma carta assinada datada em 1492, que foi publicada por Nicolau Kessler numa edição de Cartas do Santo, o São Jerônimo. Vários autores confirmam essa afirmação, inclusive o Panovski, que eu vou deixar para vocês, um livro aqui embaixo, que foi referência desse vídeo, que está em inglês. E ele comprova o sucesso dessa gravura. Por causa dessa estilogravura, inclusive, o artista foi convidado por outros importantes editores para poder realizar trabalhos de livros, uma espécie de ilustração. Nessa primeira etapa formativa, o Dürer herda, então, os ensinamentos da arte alemã do século XV. Esse legado estava bem presente na pintura flamenga do gótico tardio. Então, não era aquilo que eu sempre falo com vocês, que ele não dormiu e acordou o renascimento. A gente via nas pinturas dele traço ainda do gótico e também do gótico flamengo, porque, às vezes, quando a gente pensa no Dürer, a gente tende a pensar num renascimento muito italiano, que só a Itália que tinha ali o renascimento e detinha todos os cânones da arte. Mas a gente vai verificar, e vocês vão perceber isso nas suas obras, que ele tinha uma arte totalmente diferente do que a gente tinha no renascimento italiano, principalmente se a gente pensar em Florença. E, por causa disso, como a gente vai ver, ele acabou sendo bastante criticado por artistas italianos que não compreendiam seu fazer artístico, que era típico alemão. Apesar de depois Dürer ir pra Itália e ficar lá durante um bom tempo, indo em duas viagens diferentes, inicialmente ele acabou se inspirando mais nos artistas flamengos, como Robert Campin, Jean Van Eyck e, principalmente, Roger Van de Weyden. A gente sabe que o Dürer era letrado nos clássicos gregos e romanos e ele vivia sempre informado das novidades filosóficas e arqueológicas do seu tempo e ele possuía extensos conhecimentos da matemática. Como vocês podem ver nessa figura, ele precisou muito da matemática para poder calcular a proporção anatômica dos corpos, inclusive depois ele chegou até a publicar livros sobre teoria da arte. Até porque o Dürer estava ali vivendo um clima humanístico, né gente? A gente pode pensar que o humanismo ocorreu apenas ali na Itália. Na Alemanha também estava tendo essa ascensão do conhecimento, a valorização da ciência, a valorização do homem e o Dürer não ficou de fora desse movimento. E quando a gente estuda o Dürer, a gente não pode pensar nele como um ser que estava além do seu tempo ou deslocado da sua cultura. Ele era exatamente, ou melhor, ele fazia parte exatamente daquele tempo em que ele estava inserido e é bom a gente estudar ele e a sua obra, levando em consideração o seu contexto social, cultural. A gente não pode deixar de pensar principalmente nas suas influências históricas e teológicas que estava percorrendo ali a Alemanha e que levou ele a representar várias temáticas, como por exemplo a vida da virgem, histórias do apocalipse, tudo isso estava muito incutido no seu imaginário, principalmente se a gente pensa que uma das obras que ficou mais conhecida dele tem a ver com o juízo final. E como eu já discuti para vocês no meu vídeo sobre o Dante, essa imaginação do que era a morte, do que era o inferno, do que era o diabo, isso foi construído e a gente não tinha isso antes de Dante, antes de Botticelli, as pessoas não conseguiam visualizar como que era o inferno ou o diabo. Então, a partir desse momento onde ele está, no século 15 e 16, ele já tem uma visualidade maior do que é o inferno, o diabo e a morte e a gente tem que pensar também que a partir do século 14, que tem aí a peste bubônica, o imaginário da morte é muito forte, principalmente levando em consideração a punição divina, o fim dos tempos. Então, tudo isso fazia parte do seu mundo e fazia parte das suas representações. Ele estava vivendo numa sociedade totalmente em transição, é no século 15 que a gente começa as primeiras viagens de Cristóvão Colombo para a América, que a gente tem as viagens de Vasco da Gama para o sul da África, o tráfico começa aí na costa africana, várias coisas estão acontecendo por toda a Europa, que ajudem nessa efervescência que vai ter, não só de cultura entrando ali de todos os lados, já que começa a expandir os horizontes, mas também eles começam a se questionar, a pensar mais sobre o seu próprio mundo. E tendo em vista isso, o Durer começou a empreender várias viagens pelo mundo mesmo. Ele chegou a ir para a Itália duas vezes, aprendeu os clássicos e ele vai para lá com o intuito de aprender os clássicos romanos e principalmente de trazer aí, de ajudar a construir uma arte renascentista típica alemã e não simplesmente copiar aí o renascimento italiano, ele queria construir algo típico da sua cultura. A sua primeira viagem à Itália foi em 1494, ele visitou Florença, Veneza, Bolonha e até a cidade de Pádua, onde tem uma das mais antigas universidades na Europa, que hoje preserva um ar fresco com o seu retrato. Em 1505, ele permaneceria por mais um ano e meio na Itália, recolhendo ali dados para produzir suas gravuras claramente renascentistas. Por volta de 1500, a produção gráfica na Alemanha aumentou consideravelmente. O que isso muda para o Durer? Muda que com isso ele precisava de uma marca pessoal inconfundível para poder passar um critério e assegurar seu lugar no mercado do comprador. E o que acontecia? Ele criou essa marca que vocês estão vendo aí, a sua assinatura, que é um célebre monograma formado pela letra D, a qual está inscrito um A, de Albert Durer, e foi desenvolvido por ele como uma marca pessoal. Em linguagem moderna, a gente chama isso de cinete ou monograma, e isso permite a identificação imediata de suas obras. O Durer criou isso não só para poder registrar o que era o seu trabalho, o que não era, mas porque ele começou a sofrer com fraudes e plágios. Ele tentou até se defender judicialmente contra imitações fraudulentas, só que ele só obteve um único resultado positivo disso, foi contra o italiano Marcantonio Raimondi, que o imitava em larga escala e imitava inclusive a sua assinatura para vender obras sob seu nome. Aí esse artista acabou parando com essa prática do plágio, mas ele não teve muitos resultados mediante a outras pessoas que tentaram copiar suas obras. O selo de Durer, desde os primeiros momentos que ele começou a usar, era percebido pelos seus compradores como um sinal de excelência, de veracidade, e passava ali um compromisso para as pessoas que iriam comprar aquela obra. Então, a gente sempre vai ver as obras dele, as suas pinturas, sempre com a assinatura dele. Ele fazia questão de deixar isso bem claro. E é diferente, porque existe uma grande dificuldade hoje em reconhecimento e autenticidade por parte das obras de arte, por causa disso, porque os artistas não têm costume de assinar as suas obras de arte. Isso por vários motivos que dariam um vídeo inteiro só para falar sobre isso. Mas o Durer não deixava de assinar as suas obras. E a gente tem que pensar também que o conselho municipal da cidade de Durer também levava muito a sério essa questão rigorosa do comércio, como que era feito, isso era fiscalizado. E os produtos desses artesãos e dos pintores eram vendidos em lojas autorizadas situadas no andar térreo debaixo do conselho municipal. Então, era tudo passado por uma fiscalização, não era uma espécie de comércio jogado em que as pessoas faziam o que queriam. Durer acabou ficando conhecido por toda a Europa e, consequentemente, acabou aumentando a demanda, a procura pelo seu trabalho. Ele acabou tendo um ateliê com alguns ajudantes. Mas, como vocês estão vendo aqui embaixo, antes de 1500 é meio difícil, não existe nenhuma comprovação que ele tenha tido um ateliê. Esse livro que está aparecendo aqui para vocês é o que norteou toda essa discussão do vídeo de hoje. Ele é da Fundação da Biblioteca Nacional, chegou a ter até exposições sobre estilografuras aqui no Brasil, desse livro que aparece aqui. Vou deixar o nome completo aqui embaixo para quem tiver interesse. Eu vou ler uma citação aqui agora e é interessante a gente pensar disso, já dando um spoiler antes de ler, que nesse livro ele fala sobre o fato de que o Durer recebeu várias represálias de outros pintores e teóricos sobre o seu estilo artístico. Por quê? Porque era um pintor no Renascimento e as pessoas que julgavam ele estavam muito acostumadas com aquele tipo de arte renascentista florentina. Então, quando ele vinha com a arte alemã, eles chamavam ele de bárbaro. Um dos autores que esse livro cita, que chama ele de bárbaro ou tem uma visão negativa dele, é o próprio Giorgio Vasari, o que não surpreende, né, mediante as discussões que a gente já teve sobre ele aqui no canal. Eu procurei no meu próprio livro aqui do Vasari, mas eu não encontrei nada sobre o Durer. Como eles não colocaram a referência exata dessa fala, dessa afirmação, eu não consegui trazer para vocês aqui. Eu vou ler a citação aqui agora, que fala um pouco sobre isso e logo acima delas, quem for acessar o livro, vocês vão ver quando eles citam o Vasari. Diz o seguinte. Durante sua estadia na Itália Centrional, Durer registrou em 1506, com sentimentos mistos, que os venezianos, na sua arrogância e acostumados a perceber como bárbaros, os artistas da Alemanha e dos Países Baixos, tinham ficado impressionados com sua arte, muito contra a vontade deles mesmos. Em carta a seu amigo, Vibaldi Picker, o humanista de Nuremberg, escreveu que os venezianos estavam criticando suas obras por essas não seguirem os modelos da antiguidade. Por outro lado, estariam imitando-os sem peijo. Com o atraso de uma década, a primeira onda de entusiasmo dos italianos por Durer chegou à França e à Península Ibérica. Nesse engrandecimento da glória dos artistas alemão, as cópias italianas das suas gravuras tiveram um papel considerável. No ano de 1520 a 1521, Durer permaneceu novamente um ano e meio em viagem, só que dessa vez aos Países Baixos. Nesse momento dessa viagem, ele estava muito engajado no desenvolvimento de teorias sobre a proporção humana e a geometria. A sua volta à Alemanha representou um passo muito avançado para ele, porque ele começou a empreender estudos sobre a língua e a matemática. Ele começou até a escrever um livro de poesia e esboçar um livro sobre teoria da arte, que isso ocupou até a sua morte. Os biógrafos contam que ele foi um participante ativo dos movimentos humanísticos da sua época e esse conhecimento humanístico, atrelado também ao seu talento nas artes, fez com que o imperador Maximiliano I contratasse para sua corte e ele chegou até a ser considerado um artista de corte. Vou mostrar para vocês aqui várias representações que ele fez de diversos animais. O Durer ficou bastante conhecido pelo seu apreço pelos animais e pela natureza. Em uma dessas viagens à Zelândia, quando ele queria observar as baleias para poder retratá-las, ele acabou contraindo a malária e alguns autores afirmam que essa foi a causa da sua morte, já que ele depois disso ficou vários anos acamado e doente até que finalmente veio a falecer. Porém, a gente não tem nenhum documento que comprove que foi realmente a malária que o matou. A paixão de Durer por os animais era verdadeira e profunda. Nas suas viagens, ele procurou desenhar os animais que mais o atraíam, como coelhos, leões, lagostas. Inúmeros estudos e aquarelas revelam seu interesse e compreensão do mundo animal. A doença contraída nessa viagem levaria a uma sucessão de febres que minariam sua saúde. Em 7 de julho de 1494, ele acabou contraindo o matrimônio com Agnes Frey, que era filha de um rico burguês de Nuremberg. Porém, esse arranjo foi sem o seu consentimento, ele só descobriu na hora que ele tinha que ir lá e casar. Mas era bem comum porque o casamento era um contrato social que visava o lucro, prosperidade da família, negócios. Então, não tinha o sentimentalismo que a gente coloca hoje. E era muito importante esse casamento porque sem ele, ele não conseguiria abrir a sua própria oficina em 1495. E isso dependia que ele fosse um homem casado, pela respeitabilidade que isso passava, o compromisso. Então, ele necessitava desse contrato do casamento para poder abrir aí a sua oficina. Entre 1495 e 1505, de acordo com as deliberações do Conselho da Cidade, foi o momento em que Durer mais produziu e onde ele concebeu aí uma das suas ilustrações mais famosas, que é o Apocalipse. O Apocalipse foi a sua obra que mais lhe rendeu fama. A gente pode pensar por causa daquilo que eu falei, né? Esse tema, ele refletia muito a forma muito visionária do clima socialmente atormentado do final do século XV, né? Aquele imaginário de que o mundo ia acabar, de que o diabo estava muito próximo, que você poderia ir para o inferno se você não seguisse as leis da igreja. Essa obra mostra muito o domínio técnico que ele tinha da xilogravura, que estava cada vez mais crescendo, e os usos da proporção humana baseado aí no tratado do Romano Vitrúvio. E foi o Vitrúvio que o Leonardo da Vinci também estudou, inclusive fez a representação aí do homem vitruviano, seguindo essas proporções. Sobre as qualidades estéticas de sua arte, as opiniões apontam para a sua grandeza, o domínio técnico da xilogravura e do buril, além da sua inventiva imaginação. Para Goefe, o famoso poeta, que eu já falei dele aqui com vocês, o Durer era sinônimo de vigor e virilidade insuperável. Os românticos alemães visualizaram nele um artista piedoso, totalmente dedicado a interpretar os temas cristãos. E extremamente tranquilo e disciplinado, além de sua posição inabalável como operário divino. Suas imagens revelavam um visionário cheio de figuras interiores, sendo suas próprias palavras, né? Ele se considerava assim, uma pessoa cheia de figuras interiores. Convencido de que a arte é uma revelação vinda do alto, ele sentia que sem uma técnica apurada, essas revelações não poderiam atingir uma forma elevada e permaneceriam apenas como estudos rudimentares. Ou seja, apesar daquilo que a gente já conversou sobre o vazar e aquela imagem endeusada dos pintores, que tudo que eles tinham vinha do divino, apesar disso, e da sua profunda religiosidade, ele mesmo não cansou de repetir que as normas teóricas eram necessárias e que apenas o talento natural não era o suficiente em arte. Em 1504, Dürer já havia estudado os mestres italianos e visto as famosas esculturas clássicas como Apolo do Belvedere, Vênus e Mercúrio. A partir daí, então, ele começou a estudar os movimentos e as proporções dos antigos mármores, reproduzindo sua antiga beleza. Dürer estudou os clássicos gregos e romanos do período do imperador Otaviano e trabalhou as proporções geométricas, fazendo uso da medida áurea, que era empregada em toda a antiguidade clássica, na arquitetura e na escultura. Usando da régua e do compasso, ele estudou as medidas da figura humana em toda a sua beleza. O Dürer combinou as ideias do renascimento italiano associando ao estilo gótico do norte da Alemanha. Lembra que eu comentei que ele tinha um pouquinho nas suas obras daqueles requícios do gótico tardio? Pois é, não era uma coisa só, não era só o renascimento. Esses corpos resultam, portanto, de uma profunda pesquisa sobre a proporção das medidas humanas, os corpos das suas figuras, reafirmando modelos da beleza clássicas, exemplares do seu equilíbrio físico. Dürer não retratou só temáticas bíblicas, sacras, como vocês podem ver, não. Ele retratou também temas profanos e temas mitológicos e alegorias, que vão se alternando numa torrente de imagens carregadas de mensagens acentuando sempre os valores morais, como justiça, a sabedoria e a bondade. Suas imagens infundiam um temor no juízo final e eram respeitadas pelos fiéis do seu tempo. O artista italiano, Jacobo de Barbari, em 1500, ele acabou indo visitar Nuremberg e ele ficou sendo responsável pela pessoa que apresentou ou ajudou, de certa forma, Dürer com novos conhecimentos sobre a perspectiva, a anatomia e a proporção. Claro que, provavelmente, isso veio atrelado também às suas viagens pela Itália e pelo mundo. Provavelmente não foi o único indivíduo que levou todo esse conhecimento para ele, mas os especialistas gostam de falar que ele foi uma das principais influências no sentido de conhecimento acerca dessas ciências. Segundo as biografias, a fama de Dürer espalhou por toda a Europa e tendo bastantes amizades sendo reconhecido. Como eu falei, ele acabou trabalhando para o imperador Maximiliano I e quem passou a receber ali uma espécie de proteção e nomeação como pintor da corte. Mas eu achei interessante que nessa biografia que eu falei para vocês aqui, ela cita que o próprio Rafael Sanzio sentia-se honrado em trocar desenhos com ele, com o Dürer. E eu achei muito interessante essa citação para mostrar que, às vezes, nem sempre ou nem todas as pessoas da Itália, principalmente Florencia, rejeitaram a sua arte. Se até o próprio Rafael, que é tido aí como mestre, um dos principais mestres do Renascimento italiano florentino, soube reconhecer o valor na sua arte. De 1507 a 1511 foi conhecido predominantemente como os anos em que ele mais produziu estilogravuras e pinturas, os anos que ele mais trabalhou. E as suas principais obras e mais famosas foram Adão e Eva, Virgem com o Íris, Ascensão da Virgem e Adoração da Trindade por Todos os Santos. Depois dessas viagens que ele fez, ele acabou voltando para a sua cidade e começou a produzir uma série de figuras religiosas. Muitos esboços, desenhos preliminares acabaram sobrevivendo, mas não grandes pinturas, até porque como uma dessas biografias que eu mostrei aqui para vocês narra, ele chegou até a sofrer assaltos e num desses casos ele acabou perdendo muitas pinturas. Isso também se dava em parte por causa do declínio da sua saúde, como eu falei, por causa da malária. E também poderia ser por causa do tempo que ele estava gastando na produção dos seus trabalhos teóricos, como geometria, perspectiva, proporções e fortificações. Então ele estava escrevendo livros, tratados e isso estava tomando muito seu tempo e por por causa disso, esse afirmo, por causa disso e de outros fatores que eu comentei, poderia ser um dos motivos que levou ele a produzir poucas obras ou poucas estilogravuras, desenhos ou trabalhos. Ele faleceu então aos 56 anos, está enterrado hoje nesse local que está aparecendo aqui, na Baviera, na Alemanha. O Durer chegou a publicar dois livros ainda em vida, além de outras coisas que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, algumas coisas sobre as suas publicações. É interessante que nesse livro da Fundação da Biblioteca Nacional, eles colocam todos os dados referentes a como se tinha o cálculo em relação aos valores que ele recebia um das encomendas, quanto que ele tirava por ano e a partir disso que eles sabem que ele estava entre os homens mais ricos da sua época. Sobre a questão que eu falei dos animais e como o Durer gostava de pintar, hoje eu postei uma charity no Twitter, vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser acessar e me seguir também, que eu falo sobre principalmente do rinoceronte que ficou muito conhecido de Durer. Vocês conhecem esse rinoceronte? Ele nunca chegou a ver um, mas ele chegou a retratá-lo. E também sobre o seu coelho, que ficou conhecido como o símbolo máximo da perfeição em relação a representações de animais. Eu vou deixar o link aqui e quem quiser acessar pode estar dando uma lida aí e deixando o seu comentário. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você gosta do que eu faço aqui na Plenhar, quer continuar a receber esse conteúdo, não deixe de participar da nossa campanha do Apoio, somente com o seu apoio que a gente vai continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Eu estou no Twitter, Instagram, Facebook e a gente está sempre por lá batendo papo, estou postando coisas a mais, explicações, então não deixe de me seguir nas redes sociais. E compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Beijo e até a próxima!